Fala meus amigos e amigas, vindo do canal SwitchTV, quem fala com vocês é o Luiz Fernando e galera, eu tô aqui hoje pra falar de mais uma premiação que o NB divulgou que foi a premiação de MIP, de Most Improved Player, jogador que mais evoluiu na temporada e o vencedor foi o cara que eu apostava, não tô querendo me gabar, mas tem dois ou três vídeos aqui no canal em que eu falei que o Brandon Ingram seria o MIP dessa temporada, ele foi eleito pra mim merecidamente então a gente vai falar um pouco sobre a temporada do Brandon Ingram, o que fez ele vencer e de outros jogadores que poderiam ter ganho o prêmio então eu quero pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e vamos lá primeiro, vou falar um pouco do Brandon Ingram ele entrou na NBA em 2017, acho que foi a segunda escolha geral no draft escolhido depois do Ben Simmons, escolhido pelo Lakers e cara, ele entrou com uma responsabilidade na época muito grande porque a galera apostava muito no basquete do Ingram muito por conta dele ser um jogador diferente que lembrava muito o Kevin Durant, ainda lembra bastante o estilo de jogo dele e que na época era meio que algo que não tinha muito na NBA, tinha o Kevin Durant e só, não tinha um jogador que se assemelhasse tanto com ele e o Brandon Ingram entrou na NBA com esse fargo de ser também a grande esperança do Lakers na época muitos jogadores carregaram esse fargo Daniel Russell, o próprio Lonzo Ball e dentre outros e infelizmente no Lakers, cara, ele não conseguiu se destacar não conseguiu todo o destaque que todo mundo esperava e acabou sendo envolvido na troca pelo Anthony Davis e foi pro Pelicans e no Pelicans ele mostrou o basquete ele jogou muito nessa temporada muito mesmo na minha opinião foi o melhor jogador do Pelicans melhor, mesmo com o Zion jogando pra mim o Brandon Ingram foi o melhor jogador desse Pelicans e ele entra pra próxima temporada sendo, na minha opinião o principal free agents dessa off-season, cara o principal jogador que vai estar disponível no mercado e pra mim vai ser um jogador mais procurados, cara mais procurados eu ainda quero fazer um vídeo sobre os grandes novos da free agents mas eu vou adiantar que, na minha opinião o Brandon Ingram é o principal free agents dessa temporada muita gente vai querer porque ele teve uma temporada incrível uma temporada maravilhosa mais de 20 pontos várias atuações incríveis, incríveis na minha opinião, nessa temporada ele se tornou o primeiro dos grandes talentos jovens da NBA se provou, mostrou que ele sim pode ser um dos grandes jogadores pro futuro da liga e é um dos melhores alas da NBA depois dessa temporada e na minha opinião é mais do que merecido ele venceu o prêmio de MIP mas tinha outros caras que poderiam ganhar acho que o Bandebio era o principal concorrente o Bandebio também é outro cara que veio do nada na verdade o Bandebio poderia tá, em questão de merecimento muitas vezes o Bandebio poderia até merecer mais pro Brandon Ingram por conta dele ser um jogador que saiu do nada que se tornou um dos melhores jogadores do Miami Heat se não o melhor e um dos melhores defensores de toda a temporada mas o prêmio tá muito bem dado foi pro Brandon Ingram um dos grandes jogadores dessa temporada pra mim na próxima temporada é o principal free agents e é um dos grandes cotados a ser all-star pela primeira vez mas eu quero saber a opinião de vocês seus danadinhos o que que vocês acham poxa, meio que vocês de danadinhos o vídeo merece um like depois dessa o que que vocês acham concordam, discordam do Brandon Ingram tem sido MIP se vocês discordam qual o nome que vocês acham que deveriam ter ganho deixe nos comentários que eu quero saber não se esqueçam como sempre de acessar a loja da My Team Store parceira aqui do canal então se você quer comprar uma camisa nova da NBA e ainda ajudar aqui o canal ajudar o projeto o projeto acessa a loja da My Team Store utiliza o cupom SWITCH10 pra conseguir 10% de desconto nas suas compras um desconto que você não encontra em qualquer loja eu garanto então acessa lá pra vocês conhecerem na descrição também tá o link do nosso podcast o link do site da Homesports onde tem textos novos todos os dias tudo mais é isso compartilha o vídeo deixa o like se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo galera tchau